Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora nós estamos na questão de número 52 do concurso público para o cargo de professor de química da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas. A banca em questão é FGV. Então vamos lá. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são compostos encontrados em combustíveis fósseis e geralmente mostram elevado potencial carcinogênico e mutagênico. Por causa de sua alta toxicidade, sua presença no meio ambiente tem sido alvo de intensa preocupação. Entre os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos encontra-se o pireno, que é representado pela forma estrutural a seguir. Então aqui nós temos a estrutura do pireno. No preparo de uma solução padrão de pireno, 0,50 ml de uma solução estoque nessa concentração em pireno, colocada em hexano, foi levada ao volume final de 10 ml usando o mesmo solvente. Assinale a opção que indica a concentração aproximada de pireno nessa solução expressa em mol por litro e foi fornecida a massa molar do pireno. Antes de começar, eu queria só falar o seguinte. Eu vou resolver essa questão primeiro por regra de 3 e depois eu vou resolver por fórmula, tá bom? Queria deixar bem claro que nessa questão foi fornecida a estrutura, a forma estrutural do pireno. O que vai rolar, galera? A informação com base na massa molar do pireno, a gente não vai precisar usar essa fórmula estrutural. Mas se por acaso fosse fornecido aqui a massa do carbono e do hidrogênio e não a massa molar do pireno, a gente tinha que contar carbonos e hidrogênios para depois fazer o cálculo da massa molar e chegar a essa informação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso cálculo da seguinte forma. Observe que ele, quando foi preparar a solução, ele pegou 0,50 ml de uma solução que tem essa concentração. Ou seja, o que está dizendo aqui, eu tenho 1 grama, vou até fazer aqui um pedacinho aqui, ó. Eu vou ter 1 grama de pireno a cada 1000 ml. Ou seja, aqui está a concentração, ó. Pegou 0,50 ml numa solução que tem 1 grama a cada litro. Então, aqui, ó, 1 grama de pireno a cada litro. Então, como ele disse, pegamos 0,5 ml. E aqui nós temos o cheat. Então, olha só, galera. Isso daqui, essa regra de 3, ela vai chegar ao valor de 5 vezes 10 a menos 4 gramas de pireno naquela quantidade de solução equivalente a 0,50 ml. Beleza. E aí, o que aconteceu? Essa quantidade que a gente utilizou, a gente foi colocada lá no solvente até chegar a esse volume. Ou seja, agora, essa massa de pireno que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Esse 5 vezes 10 a menos 4 gramas de pireno vai estar em 10 ml de solução. O que eu vou fazer aqui? Olha só o que eu vou fazer, ó. Deixa eu só levantar aqui, pá, show. Eu vou ver quantos gramas de pireno eu teria em 1 litro. E aqui, o que eu vou achar? Eu vou achar a massa de pireno por litro, que nós vamos ter o valor de 5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas de pireno. Então, é assim. Essa massa, como está proporcional a 1 litro de solução, então eu posso dizer que a minha solução tem a concentração de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por litro. Tá, show de bola. Mas não é isso que a questão pede. A questão pede a concentração expressa em mol por litro. Então, olha só. Se eu sei que eu tenho essa massa a cada litro, o que eu vou fazer? Vou pegar a massa molar do pireno, que é 202 gramas, e como ele pediu a concentração aproximada, malandramente, para poder fazer a questão rápida e pular para outras do concurso, eu vou arredondar isso aqui para 200. Então, vamos lá. Se, segundo aqui a questão, 1 mol de pireno é equivalente ao valor próximo de 200 gramas, vou pegar essa massa, que já está proporcional a 1 litro, 5 vezes 10 a menos 2 gramas, e vou ver quantos mols eu tenho. Então, aqui nós chegamos à conclusão que temos uma quantidade de 2,5 vezes 10 a menos 4 mol de pireno. Então, preste atenção. Essa massa que está proporcional a 1 litro de solução é equivalente a essa massa a essa quantidade em mol de pireno. Ou seja, eu tenho a concentração de 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro de pireno. Tá bom. Acabamos de resolver a questão por regra de 3. Agora, eu vou resolver utilizando o quê? A fórmula da molaridade. Então, prestem atenção. A fórmula da molaridade, para quem não conhece, é essa aqui. Molaridade é igual à massa do soluto sobre massa molar vezes o volume expresso em litro. Então, a concentração em mol por litro é o que eu quero descobrir. Aí, eu tenho que descobrir qual é a massa do soluto. Aquela primeira regra de 3 que eu tinha feito aqui, essa regra de 3 aqui, eu não tenho jeito que eu vou ter que fazer. Então, vamos lá. Eu vou ter 5 vezes 10 a menos 4 gramas. Bom, a massa molar do pireno, lembra que a gente aproximou? A gente aproximou para 200 gramas por mol, para poder facilitar o cálculo. E o volume da solução que nós temos é de 10 ml. Então, a gente vai colocar aqui o volume em litro, que é 0,01 litro. Beleza. Aí, aqui, gente, é só resolver, e a gente vai chegar ao valor de 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, essa daqui vem ser a molaridade, a questão resolvida por fórmula. Bom, então é isso, galera. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Se isso aconteceu, não deixe de dar a curtida e compartilhar com a galera para que mais pessoas possam ficar por dentro do meu trabalho e também ser ajudada. Bom, então, abraço, galera, e até o próximo vídeo.